O percentual das famílias endividadas aumentou mais de 61% no Brasil, de março para abril, segundo a Pesquisa Nacional de Endividamento e Inadimplência do Consumidor, feita pela Confederação Nacional do Comércio, mas ainda menor que o índice de 62% do mesmo período de 2014. A pesquisa mostrou que quase 20% das famílias estão inadimplentes no mês de abril, inferior ao ano passado, que foram 21%. Grande parte das dívidas feitas foram por meio do cartão de crédito, carnês, financiamento de carro e casa, crédito pessoal e cheque especial.